Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Isso aí pessoal, se inscrevam e ativem o sininho para receberem as novidades. Siga também no Instagram para poder nos acompanhar mais de pertinho. Hoje a gente está aqui com mais um vídeo. Brincadeira, what's up? Hoje a gente está aqui com mais um vídeo de Minecraft, com o mod do Dragon Ball Z. Antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo que isso ajuda muito o canal. Então, explose o like, explose o like, explose o like, explose o like, explose o like. Então, bora lá. Pedro, let's play. Ok. Então, vamos lá para mais um vídeo de Minecraft, junto com o meu pai. Isso aí pessoal. E dessa vez eu estou com um mod muito legal, que já está até aqui no nome. Aqui ó, aqui ó, Dragon Ball. E eu vou escolher aqui Sayajin. Vamos lá. Eu já zerei o jogo até. É mesmo, ontem você zerou, né? É, eu estou em um lugar não muito bom, sabe? Não vou falar muito desse lugar. No Dragon Ball já fala direto o nome do lugar. Vou reviver. Quem que é esse? Esse daqui é o Kami. We are so young and see you alive. Ele está falando que gostou de ver a vida. Porque é muito difícil. Aqui. E eu estou na forma Super Sayajin. Bluuu. Caraca. Eu vou ensinar tudo para vocês. Ensina aí. Vamos ver. Que eu também não sei. H, você desvira de Super Sayajin. X, segurando o X, você vê aqui a forma que você quer. Tem Kaioken, tem a forma God. Se você ir aqui e soltar o X, e aí muda, viu? Ah, entendi. Muda. Eu quero ir no Kaioken primeiro. Como que é o Kaioken mesmo? É assim. Eu aperto aqui. Eu acho que era o G, né? Aqui, assim, ó. O? O G transforma. Aí, Kaioken. Kaioken. Kaioken é só você ir lá, soltar e segurar a G. O G que transforma nele, né? E o G é a mesma coisa de virar Super Sayajin 2, Bluuu. Olha aqui. Segura a G. E aí, eu tenho que colocar Enable aqui pra virar. Aí, pronto. Ah, o G que troca também, né? E aí, eu virei Super Sayajin 2, Bluuu. E aqui, se você tiver cauda, tem aqui o Tail Mode. Ó, que escolhe. Ah, que engraçado, né? Aqui, ó. Vou deixar aqui, assim. Qual que é o seu personagem favorito do Dragon Ball? O Goku. O Goku? O Goku. Legal. O Goku é o personagem principal. E eu sou ele. Tô até com a roupa dele. Tá com a roupa dele, hein? Aham. Agora só tá com o cabelo azul aí. É o Bluu, né? É o Bluu. Super Sayajin Bluu. Aqui também tem o potencial que eu comprei. Aham. Lá no Senhor Cano. Que você precisa ser 100% do bem. Que tem um negócio ali. Eu vou mostrar. Tem várias regras, né? Tem a forma God. A God eu gosto muito também. H. Segura G. Ó, a God. Que da hora. E essa é a Bluu. A Bluu já é um deus, né? A Bluu já é um deus. Agora, é... Ah, é. Como carregar o Ki? Como carregar o Ki? Carregar não, mas aumentar. Aumentar. Se você apertar H, mesmo sem o Super Sayajin Bluu, ou esses negócios que você vira. Aham. A sua força é zero. Zero, tá. E aí você segura o C. C. Ah, o C é tipo de charge, né? De carregar. E aí você carrega o seu poder. Aquele é o poder. 50, 60% do seu poder. E vai assim. 80%. Tá quase... Tá chegando no 100 agora. O 100 ele tá pronto pra batalha, né? 80% de poder. 80% de poder. Legal. E o R eu não sei. Ele só carrega mais. Eu só sei que eu fico mais rápido com ele. Ah, é tipo um dash, deve ser, né? É. Um turbo, né? É. Tenta fazer uma batalhinha aí pra gente ver. Uma batalha? É. Tá. Mas nossa, eu sou muito forte. Com o Y, deixa eu ir. Yui! Yui! E apertando K, você vai pra esse negócio. Ó, tem Charactership. E eu já zerei aqui tudo. Caraca, né? Aqui, já tem tudo. Você encontrou aquela nave do Babidi, né? É. Olha aqui. Eu até dei um restart aqui. Ah, você deu restart? É que eu já zerei o jogo mesmo. E sabe por que que eu tô com tudo zerado? Ah. Porque eu usei um comando. Qual comando? Muito legal. Barra. Camila, é que eu escrevi aqui em um livrinho. Barra. J. R. M. C. A. Set. Ao. Max. E aí aparece. Atributes. Everything for Pedro Let's Play. Has been maxed. Caraca, tudo ficou no máximo, né? Que legal. E também tem outro negócio bem legal. Como que você consegue muito TP pra colocar todas as suas habilidades no máximo. Calma aí. Só deixa eu dar um time set de. Pronto. Colocou de dia, né? Só pra ficar mais claro aí, né? É assim, ó. O do TP. Barra. Barra. J. 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 R. M. C. T. P. T. P. Mil. Isso aí é. Pronto. Nossa. Agora eu tô com muito TP. Olha aqui, ó. Aqui meu TP. Tá aqui, ó. Caraca. Meu TP. TP serve pra aumentar aqui esses negócios. E também esse. Mas esse eu não preciso. Já tem o outro comando que eu ensinei. Vem uma batalha aí. Tenta achar alguém aí. Eu já tenho alguém na minha missão. Tem alguém aí na missão? Os Cybermen. Eita. Vai. Vai dar dano neles. Toma, 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 toma. Nossa. É que eu tô no Game Mode 1. É que? Deixa eu ir no Game Mode 2. Game Mode 0. Você é tipo Hit Kill, né? Game Mode 0. Ai, ai. Olha aí. O cara dá dano em mim. Ah, ele dá dano. Nossa, mas ele é muito fraco. E aí? E aí? Você tá dando um peteleco nele? Ele é muito fraco. Ele parece que tá te dando só um peteleco. Tá, vou morrer agora. Ele vai morrer. Pronto. Hit Kill. Nossa, eu dou 1.501. E agora eu vou ensinar um negócio muito fero. Quem assistiu? Eu acho que é toda série do Dragon Ball. Todo filme sabe quem é esse cara aqui que eu vou mostrar agora. Quem é esse cara? Quem é esse cara? O nome dele é Brawley. Brawley. Sim. O super saiyajin lendário. Nossa. Deve ser forte, cara. Olha aqui. Eu aperto o T. E aí? Eu aperto o T. Deu um bug. Agora eu vou escrever J. Nossa, sempre tem J.R. J.R. M.C. C.C.C.C.C.C.E. C-S-E. Set. Legendary. Legendary. Sem. tem um negócio bem ali, tem um negócio ali verde, que é o lendário, vou virar, é a mesma coisa, segura um G, transforma aí, nossa, 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 que barrigudão, mas, nossa, ele é muito forte, o problema é que ele zera tudo, é que ele é, tipo, ele é o mais forte de todos, e aí ele é, tipo, o negócio final de todos, e aí zera tudo, mas pra você tirar isso, pra você virar outros, você tem que escrever a mesma coisa, mas ao invés de 100, é zero, pronto. Ah, entendi. Agora aqui, ó, tô com a farmagode de volta, o Kaioken, muito da hora. Agora, agora, o que que eu ensino, deixa eu ver aqui, ah, esse daqui foi muito bom pra mim, que eu queria muito achar o Babidi, nossa, ele é muito difícil, mas, desculpe, não funciona isso com o senhor Kaioken, eu sei, é muito difícil, é muito longo o caminho da serpente, meu Deus, é muito longo o caminho da serpente, deixa eu fazer aqui, é D, B, C, Lock, e aqui, mostra todas as coordenadas, aqui, ó, Babidi, Ship, Goku, House, ó, vamos ir pro Goku? Vai, 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 meu clone, daí você coloca o TP, é, e a coordenada que você quer ir, barra, TP, que tá bem ali, ó, Goku, House, tá, 4, 7, 2, 6, 9, 2, 7, 3, vou escrever aqui, 4, 7, 2, Muito bem, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 7, 0, 1, 7, 0, parece um telefone, né, é, 273 agora, 273, 273, 273, você vai pra, uh, meu Deus, ó, já chegou aí, ele é igualzinho a mim, Vocês são irmãos gêmeos? Nossa, sim, olha isso, ah, só faltou, o Kamehameha, vou comprar, pronto, learn, fusion, ah, mas tem que ter outro player, ah, tem que ter outro player, ah, mas vou comprar, ah, skill disable, key protection, key first, Nossa, eu tenho tanto, ó, que tá escrito que não tem slot, né, é, não sobrou mais nada, não dá pra comprar isso, ó, e olha esse Kamehameha, que da hora, Kamehameha, deixe eu ver, o que acontece? Morreu, morreu, e eu quero ensinar outra coisa, ensina aí, se você pular, se você segurar espaço, você dá um super pulo, E se você dá um super pulo E apertar F Você voa Lá no Dragon Ball Se você apertar bem rápido W duas vezes E aí dá o dash Calma aí Uhul Ah, o W duas vezes é o dash Matimbu Ué, você pegou um A roupa do Matimbu Eu acho que é porque eu matei um Matimbu aqui Nessa área Ah, eu lembro, eu assisti quando você estava matando ele Olha aqui a casa do Mucu Que vazio E o Gohan, Goku Como que está o Gohan Nossa, você está muito rápido É, deixa eu desativar Como que te Ah É muito legal Nossa, Goku Então Espero que tenham gostado Se você gostou Dá um tapo Like E Kamehame Me Rá Meu Deus Tem um Pedro aí Olha A quantidade Pedrinho realizando o sonho dele de conhecer e de brincar na neve Ele fez umas amizades aqui, nós estamos no Central Park Ele fez umas amizades e está fazendo uma guerra de neve Ele fez umas amizades e está fazendo uma guerra de neve Obrigado.